Vou aproveitar que tá essas duas peças aqui, quero conversar com elas, sobre elas com vocês. Essa daqui é a nossa meia pressão que a gente fala, que faz o pudim de leite condensado, não aquele de farinha duro, gente, tá? O pudim de leite condensado em 20 minutinhos. Então, ele é uma peça, ó, que ele vem rosqueado aqui. Espera aí, deixa eu abrir. Então, ela cozinha o pudim bem rapidinho, sai R$ 59,00. E a gente tem a 5 em 1 cozimento a vapor, que você também pode fazer o pudim, mas que ela vem com essa tela. Ó, ela vem assim, com essa borracha, com o negócio de pudim e a panela. Então, essa panela é a cozimento a meia pressão, né? Que cozinha no vapor, mas como tem a borracha, lacra bem aqui, então tem aqui pra você cozinhar legumes a vapor. Então, você vai fazer o seu legumes no vapor, você consegue usar ela como panela, que é um tamanho bom. Vai fazer o seu pudim, ó, no vapor, tá? Então, as duas são R$ 59,00, porque às vezes a pessoa compra e não entende, acha que é a mesma, né? Mas é diferente. Então, essa com a borracha faz o pudim em 20 minutos e essa é a que vem... Porque às vezes lá no site parece que é a mesma cor, mas dá bastante diferença, né? Esse é o azul e esse é o verdimento. E essa que vem com a gradinha aqui pros legumes, que é a panela de cozimento a vapor, tá? Eu vou deixar o link aqui das duas, daí qual você preferir, tá? E aproveitar e mostrar a diferença do verde menta pro azul.